Se você quer saber mais a respeito desse creme de pentear aqui, fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Bom, gente, já trouxe pra vocês shampoo e condicionador da Salon Line, dessa linha aqui, SOS Cachos, queratina mais rícino, né? E vocês gostaram bastante. Eu prometi que ia trazer também do creme de pentear, já que estamos falando aí dessa linha, né? Então, tudo que eu tiver dessa linha eu vou trazer pra vocês. Mas, como eu sempre faço pra ter mais propriedade pra vir falar, eu testo antes e não testo uma vez só, não. Quando é uma vez, eu testo junto com vocês. Então, eu tento sempre testar mais dias pra poder vir aqui e dar um feedback melhor pra vocês. Mas, se acaso você não conhece a linha, eu vou te apresentar, tá? Ó, SOS Salon Line é queratina e rícino, os dois principais ativos, tá? Inclusive, acredito que os únicos ativos, assim. Reparação extrema pra cabelos frágeis e quebradiços, tá? E aqui diz brilho extremo, ultra-desembaraço e controle de frizz. É uma nova fórmula. Há dois anos atrás, eu já trouxe, inclusive, shampoo e condicionador também dessa linha da fórmula antiga. Essa daqui é a nova, tá? O creme de penteada, nova fórmula. Primeiro, já quero deixar aqui claro que eu finalizei com ele. Lavei com o shampoo e condicionador e o creme. Tudo da mesma linha, tá bom? Então, o resultado que você está vendo agora é exatamente o resultado desse creme aqui de pentear, né? No meu cabelo. Olha só. Aqui podemos observar que temos uma hidratação fora do comum. Bem bonito, por sinal. E meu cabelo ficou definido, né? Quando a gente fala de queratina, nós falamos de reparação, né? Tá tudo ali misturado na reconstrução, reparação e tudo. E quando a gente fala de óleo de rícino, vem muito a questão do crescimento. Mas, principalmente, que é um óleo, né? Então, humectação, não se remete a nutrição, que não se remete ali o cabelo mais encorpado. O cabelo mais visualmente, assim, hidratado, certo? E, como podemos observar, o que o creme promete é exatamente isso. Voltando aqui. Ele fala que eu vou ter brilho extremo. Realmente, meu cabelo, ele está bastante brilhoso, tá? Eu não vou dizer que ele é o que mais deu brilho no meu cabelo, porque eu tenho outros produtos. Porque eu percebo que meu cabelo fica muito mais brilhante. Porém, ele é um dos que mais deu brilho no meu cabelo. Então, ele realmente cumpre aquele que promete. Aqui também fala sobre a respeito do ultra-desembaraço. Eu sou extremamente rígida nessa questão do ultra-desembaraço, porque eu sei o que é sofrer, até gaguejei, para desembaraçar um cabelo, tá? Hoje em dia, eu não sofro mais tanto, porque eu já tenho as minhas artimanhas para cuidar do meu cabelo. Mas eu sei que nem todo mundo. Então, quando fala ultra-desembaraço, eu imagino que eu vou aplicar isso aqui no cabelo, né? Que ele vai deixar meu cabelo mais molinho e que eu não vou ter tanta dificuldade, tanto sofrimento, assim, para desembaraçá-lo. E o que eu tenho para dizer a respeito disso é que realmente é um creme que te ajuda a desembaraçar o cabelo pela consistência dele. Vou mostrar a consistência. Exatamente. É uma consistência que é grossa, ela não cai. Eu gosto bastante desse tipo de consistência. Não é a minha preferida. Eu prefiro meio termo, um pouco mais líquida, ao mesmo tempo, densa, sabe? Não é aquela que você vira e ela cai tudo, mas também não é essa daqui que você aperta, aperta, aperta e ela não cai. Porém, me surpreendeu bastante quando eu apliquei na mão e espalhei o cabelo. Porque eu desembaraço primeiro com os dedos e depois eu venho com o pente. E faço isso debaixo do chuveiro para facilitar ali a malemolência. Mas eu gostei bastante, assim, como eu disse, não sei se disse, Não é o produto que mais me ajudou a desembaraçar o meu cabelo devido a consistência ser mais grossa, né? A consistência ser mais consistente. Então, ele não, como eu falei, não passeia pelo cabelo. Ele não é fácil, muito fácil de espalhar no cabelo todo. Porém, mecha por mecha, ele tem uma boa desenvoltura aí. Gostei bastante de desembaraçar o meu cabelo com ele. E aqui também fala sobre controle de frizz. Aí vocês que me respondem, tá? Porque eu não me importo com frizz. Inclusive, eu sei que tudo depende da nossa finalização. Então, por exemplo, se eu deixo o meu cabelo secar natural, ele fica com mais frizz. Se eu uso secador muito quente, ele fica com menos. Se eu finalizo mecha por mecha, ele fica com menos frizz, porque ele fica mais definido. Se eu finalizo ele só penteando e tudo, ele vai ficar com mais frizz. E se eu durmo com ele úmido, coisa que normalmente eu não faço, mas se acontece, ele já fica com mais frizz. Se eu sair no vento, tudo isso interfere a questão do frizz. Mas aqui diz que controle de frizz. Eu fiz a minha finalização como de costume e finalizei, sequei, aliás, com o secador, tá bom? E aí vocês me dizem, o que vocês acham? Eu gostei bastante. A quantidade de frizz pra mim, ó, frizz, isso aqui, ó. Tá bem razoável, tem muito mais definição do que frizz, tá vendo? Ó, a definição aqui. Deixa eu pegar uma match pra vocês verem, que essa tá bem bonita, ó. Tá vendo? Dá pra ver os cabelinhos aqui, que isso aqui é o frizz, mas ao mesmo tempo, a definição fala muito mais alto. Então, realmente, podemos dizer que houve um controle de frizz, né? Porque eu tenho mais definição do que frizz. Então, tá tudo certo. A respeito do cheiro, eu acho um cheiro forte, tá? Mas não, nada muito característico pra mim. Talvez venha do rinsino realmente, mas não é nada característico. Ah, cheiro de fruta, cheiro, como eu sempre falo, de tudo de fruta, cheiro de morango, não é nada disso. É um cheiro de produto, tá? De produto, sabe quando você usa aquelas linhas profissionais, você fala, ah, é cheiroso. Mas você não consegue identificar, assim, ah, é cheiro de coco, cheiro de, né, que temos produtos com óleo de coco, cheiro de óleo de coco, cheiro de morango, cheiro de abacate, sei lá, se abacate tem cheiro. Vocês estão me entendendo, né? Não é nada que eu consigo identificar. Sinto o cheiro, assim, da queratina, do óleo de rícino, mas não é nada que eu possa dizer pra vocês, assim, se você não cheirou óleo de rícino e queratina. Deu pra entender, né? Então, mas é bem cheiroso, mas é um cheiro forte. Porém, é um cheiro forte que não fica no cabelo. Por quê? Meu cabelo tá cheiroso? Tá, é muito, tá? Porém, fica um cheiro de limpeza, de limpo, cabelo limpo, cheiroso pra si só. Não do produto, como falei, exalando aqui, o cheiro super forte. Deu pra entender? Dá se alguém for chorar a sua cabeça. Gente, pelo amor de Deus. Se alguém for chorar o seu cabelo, vai sentir ali que você se preocupou, né, gata? Porém, não é nada muito forte que exale, que vai te fazer ficar enjoada, tá bom? Então, fica tranquila quanto a isso. Agora, se vale a pena ou não. No meu ponto de vista, sim. Principalmente se você gosta de uma coisa chamada definição. Pela consistência do produto ser mais grossa, né, ele traz consigo aí um poder de definição maior. Porque cremes mais levinhos tendem a deixar o cabelo mais leve e aí a definição um pouco menos. Então, se você separar seu cabelo ali em etapas, em faixinhas, em fitinhas, você consegue uma definição muito boa com esse tipo de creme aqui. E pela questão dele ser bastante hidratante também, por conter o rícino na composição ali, no principal ativo dele, né? Então, ele é muito bom. E se o seu cabelo também está aí na parte que precisa de reparação, a questão da queratina líquida vai te... Líquida, gente. A questão da queratina vai te ajudar bastante aí nessa etapa, tá bom? Então, é isso. Vale bastante a pena. Seria, sim, um produto que eu compraria. Inclusive, não quero que acabe tão cedo, porque olha meu cabelo como ficou lindo. E é isso, gente. Espero muito que tenha te ajudado. Curte, comenta, compartilha. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.